Música Um dos grandes parceiros do governo no atendimento às necessidades básicas dos cidadãos é o terceiro setor e cabe aos tribunais de contas dos estados fiscalizar a aplicação e a destinação correta desse fomento. Este assunto é tema do programa Academia, que hoje destaca a dissertação de mestrado de Janaína Schumacher, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. O controle das parcerias entre Estado e terceiro setor pelos tribunais de contas. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, para obtenção do título de mestre em Direito Administrativo. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, o controle das parcerias entre Estado e terceiro setor pelos tribunais de contas, convidamos Josemir Teixeira, mestre em Direito Privado pela Faculdade Especializada em Direito, a FADISP e Carolina Callado, mestre em Direito do Estado pela USP. Quero aqui agradecer tanto a Carolina quanto ao Josemir pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, de forma não diferente, agradecer e já pedir a Janaína Schumacher para que faça, então, a apresentação do seu trabalho. Janaína. Gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade da TV Justiça e me dar essa oportunidade de discutir um tema que é muito caro para mim e que eu abordei, principalmente por verificar que é constante notícia de jornais, inúmeras denúncias de malversação de recursos públicos por ONGs. E aí fiquei que, quando fui desenvolver o tema, não havia muito debate acadêmico sobre o assunto, tanto sobre o terceiro setor quanto com relação aos tribunais de contas, as competências dos tribunais de contas. E também verifiquei que as entidades do terceiro setor, as ONGs, têm pouquíssimo conhecimento da atuação do tribunal de contas. Elas, quando recebem recursos públicos, não sabem exatamente a que tipo de controle estão submetidas. Considerando que há um papel fundamental das ONGs, que são extremamente honestas e desenvolvem um trabalho extremamente importante, principalmente em prol da população carente, é o que eu achei e entendi necessário aprofundar um estudo sobre o tema da transferência de recursos públicos para elas através de parcerias com o Estado. Então, desenvolvi o tema, primeiramente, no contexto. Qual foi o contexto em que essas parcerias floresceram? De que forma que o Estado, aos poucos, foi entendendo como relevante que elas colaborassem no alcance e no desenvolvimento de atividades em prol da população carente, principalmente. Eu queria, então, definir o que seria o terceiro setor, em especial, para este trabalho. E verifiquei que, para a transferência de recursos públicos, é importantíssimo que as ONGs sejam institucionalizadas, que elas tenham uma finalidade pública e não um interesse mútuo, e que elas possam celebrar, então, parcerias com o Estado para receber esses recursos. E quais parcerias seriam essas? Podem ser os convênios, os termos de parceria, os contratos de gestão. E a rubrica pela qual elas recebem pode ser subvenção, auxílio, contribuição. E, recebendo esse recurso, elas desenvolvem algumas atividades que, por algumas razões que eu também abordei neste trabalho, elas acabam tendo como responsabilidade prestar contas, elas precisam desenvolver trabalhos de acordo com o que foi planejado, que foi estipulado nas parcerias e, por consequência, nem os órgãos podem fiscalizá-las. Inclusive, foi o tema do meu trabalho, os terminais de contas. Eu foquei o trabalho no Tribunal de Contas da União, que tem uma atuação muitíssimo importante, é bem estruturado e divulga bastante, divulga em seus sites, todos os seus julgados, e que me permitiu fazer um estudo aprofundado sobre como tem atuado neste controle. Fui buscar, então, principalmente na Constituição, quais são as competências dos Tribunais de Contas para fazer essa fiscalização. Quais aquelas competências previstas na Constituição poderiam ser aplicadas sobre as entidades do terceiro setor? Sempre aquelas que recebem recursos públicos, porque eu entendo que somente quando elas recebem esses recursos é que elas passam a ser responsáveis e passam a ter uma ligação com o Estado que faz com que elas tenham que prestar contas, atuar de modo moral, seguindo alguma legalidade, todas de acordo com o que foi estabelecido nos instrumentos de parceria. Outro modo de contas, verifiquei que pode fiscalizar contabilmente, operacionalmente, com relação ao patrimônio, sob o aspecto financeiro, orçamentário, e ele pode fiscalizar a legalidade dos atos, a legitimidade, a economicidade. Agora, de que forma que todas essas competências se aplicam ao terceiro setor? Como que o Tribunal de Contas vai fiscalizar a legalidade dos atos, a legitimidade e a economicidade? Ele tem várias formas, ele pode fazer fiscalização, ele pode analisar as contas, as entidades, ele pode fazer um levantamento, inspeção, acompanhamento. Mas o que eu verifiquei na prática é que a atuação do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, e não só o Tribunal de Contas da União, ele faz um controle indireto. Ele atua, ele espera a primeira atuação do controle interno daquelas entidades públicas que celebrarem a parceria com as entidades do terceiro setor, para depois analisar. Claro que quando ele receber algum tipo de denúncia, ele vai investigar e analisa. Só que, na minha visão, o Tribunal de Contas, ele teria competência para fazer uma fiscalização direta. E hoje, ele acabou optando, ou desenvolvendo uma estrutura de atuação, sempre de forma, ou na maior parte das vezes, indireta. Sobre várias elegações, de que não teria estrutura para isso, de que quem deve fiscalizar de forma pontual é o órgão parceiro, enfim. E eu faço algumas considerações sobre isso. Entendi também, interessante verificar, de que forma, quais são os efeitos deste controle que o Tribunal de Contas desenvolve sobre as entidades do terceiro setor. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas pode determinar a sanção de alguma ONG, de algum diretor, pode determinar o seu afastamento, pode determinar a suspensão de alguns atos, pode determinar a indisponibilidade de bens, multas, inabilitação, inidoneidade, enfim. E muitas consequências, inclusive, incluí-los no CADIN, impedir a transferência de novos recursos. Todas essas consequências, elas decorrem da atuação do Tribunal de Contas, que é pouquíssimo analisado, pouquíssimo aplicado, de fato, e de pouco conhecimento das entidades do terceiro setor. Então, eu entendi que era, assim, um tema bastante atual, porque nós temos notícias constantes sobre esses assuntos, sobre a malversação de recursos públicos. Quando, na verdade, se existisse um efetivo controle, como comitante, mas também de resultados, de metas atingidas, nós veríamos, provavelmente, menos casos de desvios de recursos públicos. E nós garantiríamos que nem todas as ONGs fossem colocadas nessa mesma situação, de todos entenderem que são quase todas corruptas, quando, na verdade, é uma minoria, e que acaba denegrindo a imagem de todas elas. E, é claro que o governo tem procurado desenvolver e legislar sobre o assunto, tem implementado, por exemplo, o SICONVE, tem tentado fazer com que esse controle realmente aconteça. Por outro lado, nós verificamos que, na prática, ele continua sendo um controle muito mais de legalidade, um controle ao final de todo o processo, e não no decorrer da execução das parcerias, o que possibilitaria que se evitasse algum tipo de desvio no decorrer dele. E é interessante notar que, apesar do Executivo ter legislado sobre o assunto, por exemplo, mediante o Decreto 6.170, agora determinou que seja realizado o chamamento para as ONGs atuarem em um determinado projeto, para selecionar uma ONG ou selecionar um projeto, e também foi editado a portaria 507 recentemente. O que se verifica é que essa legislação toda, ela busca aprimorar esse controle, mas esse controle ainda não chegou no resultado que se quer. E, só um último adendo, é que eu verifico que toda a legislação relacionada a esse assunto, ela não é realizada por meio de leis. Existe um projeto, um anteprojeto de lei da autoria do professor Gustavo Justino, que trata dos assuntos de uma forma brilhante, muito bem detalhada, de uma forma ampla, que seria um marco legal efetivamente do terceiro setor, que possibilitaria delimitar exatamente quais são as competências, de que forma que ele deve atuar, de que forma que ele deve ser controlado, e não a todo momento, com uma insegurança jurídica muito grande, de ser editados decretos e portarias, que a todo momento mudam o entendimento, o complemento, as ONGs menores, que são essas que decorrem de grandes empresas, que têm uma estrutura, essas ONGs menores que realmente alcançam a população carente, elas não têm a estrutura para acompanhar todas essas alterações legislativas. E são alterações que não são, se quer, feitas pelo poder legislativo. Elas são infralegais. Então, essa é uma última consideração que eu queria colocar, antes de passar para o debate. Bem, agradeço a Janaína, certamente daqui a pouquinho nós teremos mais tempo para debater esse tema, que de fato é bastante atual e muito interessante, dado inclusive a importância que tem essas parcerias do terceiro setor, mas que tem a visão, talvez até por boa parte da população, esse problema do desvio, enquanto que tem, de fato, parcerias que são extremamente fundamentais e trazem assim um benefício ao cidadão, que realmente, às vezes o Estado deixa um pouquinho mais compensa desta forma. Bom, por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo da Janaína. Terceiro setor e Estado. Legitimidade e regulação por um novo marco jurídico. Este é um espaço aberto ao conhecimento, você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia, arroba stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia Debate, a dissertação, o controle das parcerias entre Estado e terceiro setor pelos tribunais de contas. Estudo de Janaína Schumacher, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Os convidados do programa são Jusenir Teixeira, mestre em Direito Privado pela FADISP e Carolina Caiado, mestre em Direito do Estado pela USP. Bem, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Sessão fiduciária de títulos de créditos. A posição do credor fiduciário na recuperação judicial da empresa. de Giancarlos Fernandes, editora Numi Júris. Discriminação por sobrequalificação de Jorge Bolsinhas Filho, editora LTR. Prescrição penal antecipada de Carla Rarral Benedetti, editora Quartielatã. Bem, entre as teses e dissertações que ganharam o mercado editorial, eu tenho aqui justamente o trabalho da Janaína Schumacher, que hoje está sendo discutido aqui no Academia, controle das parcerias entre o Estado e o terceiro setor pelos tribunais de contas. Janaína, recente a publicação, né? Recente a publicação, ela decorreu da minha dissertação de mestrado, defendida na USP em São Paulo, na Faculdade de São Francisco, sobre a orientação da professora Odete Midauar, que foi muito importante em todo esse processo. E hoje foi publicado, essa dissertação acabou sendo publicada pela Editora Fórum. E, enfim, tudo que foi abordado no primeiro bloco, eu coloquei dentro do... Talvez com umas pequenas atualizações, uma pequena... Atualizações legislativas e também de julgados. Bem, vamos então aprofundar no conteúdo da obra que... A começar aqui com o professor Joseni. Muito bem. Doutora Janaína, a sua obra é muito importante para esse setor, porque as entidades que recebem repasse de recursos públicos nem sempre estão tão atentas à necessidade de justificar para quem repassou aquele recurso, onde é que ele foi gastado, de que forma que foi gastado, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Então, as entidades e o público em geral têm em mãos um importante instrumento e um importante manual a ser seguido para que, efetivamente, elas consigam errar menos. A gente sabe que a burocracia é uma necessidade. A prestação de contas é burocrática. Infelizmente, os órgãos de controle, e talvez não tenha uma outra alternativa neste momento, mas eles têm que se apoiar em documentos, em recibos, em notas fiscais, em uma série de relatórios a serem produzidos, etc. E sabemos também da complexidade das normas jurídicas que incidem sobre esse assunto. Não só advindos da própria Constituição, quanto da legislação ordinária, e também da legislação infralegal, conforme a doutora ressaltou. E essa legislação, ela vale para toda e qualquer entidade. Grande, pequena, muito bem estruturada, pouco estruturada. Como que a senhora vê essa dificuldade que as entidades menores têm de cumprir toda essa legislação, todo esse arcabouço que tem que ser cumprido por entidades que nem sempre têm condições de pagar um contador que conheça o assunto, ou um advogado que possa orientar, ou até mesmo um assistente social que possa dar o encaminhamento técnico a respeito disso? Como que a senhora vê essa dificuldade das entidades pequenas, ou talvez não tão estruturadas, em cumprir toda essa maluquice jurídica que nós temos, e que vai ser cobrada, tanto dela pequenininha, quanto daquela entidade que tem por trás, eventualmente, uma grande empresa ou uma grande instituição? Acho que o senhor, muito obrigada pela pergunta, eu acho que o senhor destacou exatamente um problema patente, muito comum no Brasil inteiro. Eu entendo que este é um problema que talvez o governo não tenha o devido conhecimento, não tenha a devida dimensão da sua existência, e dos problemas que isso acarreta, tanto para as entidades do terceiro setor que estão ali de boa fé, desenvolvendo uma atividade onde o Estado tem pouco acesso, ou tem pouco interesse em realizar algumas atividades, e elas, muitas vezes, dependem de recursos públicos para atuar, ainda que não totalmente, mas dependem em parcela, em parte dos recursos públicos, para conseguir atingir aqueles resultados que elas se propuseram ao identificar um problema social. E quando o governo edita portaria, decretos e leis que, a todo momento, alteram o marco regulatório, ele não leva em consideração o impacto que essas alterações têm nessas entidades. E tão poucos se preocupam, no meu sentir, em dar um treinamento a essas entidades, de como elas devem prestar contas, qual é a forma que elas devem atuar, para que elas não sejam pegas de surpresa, por exemplo, não tenham bens arrestados, não tenham uma declaração de inundaneidade, ou o ente da administração pública considerado por alguma improbidade administrativa, consequências muito drásticas na vida de uma pessoa que desenvolve um trabalho e que tem o intuito, eminentemente, social. Então, eu entendo que o governo deveria se preocupar, talvez, em legislar de forma diferenciada para aquelas entidades que recebem muitos recursos públicos, ou seja, o volume de recursos públicos seja realmente muito grande, e outras que recebem um valor menor, e que elas pudessem ter uma forma de prestação de contas diferenciada. Mas que também o governo se preocupasse em dar um treinamento a essas entidades para que elas pudessem efetivamente prestar contas, porque, na realidade, não é que elas não queiram prestar, muitas vezes, não sabem como. Professora Carolina Carato. Bom, Janaína, o trabalho é super interessante, acho que vem num momento muito oportuno, tendo em vista toda a importância que essas entidades do terceiro setor assumiram, e na colaboração com o governo, com os estados, municípios, e no ano, o desenvolvimento de projetos de interesse público. Bom, no trabalho, você trata muito da questão de como é importante a fiscalização direta dos tribunais de contas sobre as atividades exercidas por essas ONGs e entidades do terceiro setor. E muito, e quando você trata disso, você também comenta muito as deficiências e ineficiências dos órgãos de controle interno. Eu gostaria de perguntar para você, o que se você não acha que essa incidência é tão forte dos tribunais de contas, controlando, fiscalizando, até mesmo analisando, julgando prestações de contas, se isso não poderia contribuir para uma maior ineficiência dos órgãos de controle interno, que se veriam aí, digamos, em uma situação de maior comodidade, sabendo que lá na frente os tribunais de contas exercerão o papel dessas entidades. Obrigada, Carolina. Eu entendo que o papel dos tribunais de contas está previsto na Constituição e, assim, eles devem atuar de acordo com o que está ali indicado. Ou seja, eles não poderiam abrir mão de suas competências e delegar ao controle interno o que a própria Constituição, assim, determinou. Por outro lado, a própria Constituição fala que o controle interno deve atuar de forma a verificar a aplicação dos recursos públicos que são transferidos a entidades privadas. E é muito claro quando a Constituição diz que eles devem comprovar a legalidade e avaliar os resultados da aplicação desses recursos públicos. Quando a Constituição fala do tribunal de contas, ele fala que a Constituição deve julgar as contas das entidades que fazem a administração de recursos públicos. A Constituição fala em fiscalizar a aplicação, em sustar eventuais atos que não são regulares, enfim. A Constituição é muito clara, no meu sentir, com relação à competência do controle interno e do controle externo. Mas, se expandendo pontualmente a sua questão, entendo que quando o tribunal de contas verificar qualquer tipo de irregularidade, não é somente as entidades do terceiro setor e os seus representantes que sofrerão as sanções, as penalidades, declaração de idoneidade, impropriedade administrativa, aquele órgão que deixar de fiscalizar, ou fiscalizar de uma forma bagarosa, ou no detalhe que identifique algum tipo de malversação, ele também é corresponsável. Então, é temer a atuação de eventuais órgãos públicos que não atuam da forma como deveriam. E eu não sinto que a maior atuação do tribunal de contas vai enfraquecer o controle interno, muito pelo contrário. Eu sinto que a atuação maior dos tribunais de contas vai fazer com que, inclusive, o controle interno seja realizado de uma forma mais séria, de uma forma concomitante, voltado para os seus resultados, e não só para a legalidade, de uma mera análise fiscal e contábil das aplicações dos recursos públicos, por exemplo. Jeanine, só uma dúvida que eu fiquei. Nesse caso, aí haveria um choque entre a norma para o controle interno e a Constituição? É isso? Não, na realidade, não. O que eu quis dizer é que a Constituição, ela é muito clara quando fala sobre as competências do Tribunal de Contas, que fala que o Tribunal de Contas tem que julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, de uma forma geral. E o controle interno, ele deve, deve ser integrado entre todos os poderes, ele deve aferir, tem a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados daquela aplicação. Ou seja, atuação, eu entendo que a atuação do controle interno é acompanhar as parcerias de uma forma mais próxima, evidentemente, acompanhar o desenvolvimento daquelas atividades, aferir a legalidade, aferir os resultados, mas cabe ao Tribunal de Contas, por exemplo, julgar as contas que aquela entidade do seu setor fez, prestou. Professor Josenir. Doutora Jenaína, a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos uma evolução bastante forte até do direito administrativo, junto com a evolução do Estado, tornando o Estado mais próximo do particular ou do privado para que juntos eles consigam dar ao usuário do serviço público o que a Constituição manda o Estado dar. E acompanhamos também muita, quase que diariamente, até na mídia, muitos exemplos de situações de ONGs que não são tradicionais ou eventualmente não foram criadas com um propósito muito claro, digamos assim. E vemos muitas entidades sendo utilizadas de forma indevida, até por muitos parlamentares, etc., no sentido de desvio de recurso público. Apesar de tudo isso e apesar do número dessas entidades ser bem menor do que aquelas entidades que efetivamente são sérias, etc., a gente tem no Brasil mais de 340 mil entidades, um número antigo de 2005, hoje deve ser muito mais, e o número de entidades que estão envolvidas nessas situações não conformes conformes, é muito pequeno perto do número total das entidades. Apesar de tudo isso, apesar deste contexto, você acha que ainda é uma tendência de parceria ou de aproximação entre o Estado e essas entidades sem fins lucrativos? Ou seja, apesar de tudo isso, isso ainda deve continuar e, ao continuar, os controles terão que ser cada vez mais bem aprimorados, não só do ponto de vista quantitativo, como também qualitativo, que é o que a gente não vê ainda? A senhora acha que é uma tendência ainda que isso vai continuar? Com certeza, professor Jocineiro. Eu entendo que essas parcerias vieram para ficar. Por quê? Eu entendo que as entidades do terceiro setor, elas têm uma proximidade, um conhecimento das necessidades, das carências, principalmente da população carente, que o Estado não consegue identificar, aferir e identificar também de que forma ele pode resolver os problemas ou tentar resolver os problemas daquela população. Elas estão mais próximas do destinatário do serviço público. Exatamente. Elas conseguem, uma casuística, conseguem resolver o problema daquela comunidade, ou pelo menos procurar resolver, coisa que o Estado tem uma maior dificuldade. O Estado já foi muito mais participativo na sociedade. É uma tendência mundial, o que se fala de administração consensual, que o Estado procura parcerias. Ele não necessariamente sai da sua atuação, mas ele adquirirá a colaboração de muitas outras pessoas para alcançar os resultados que são necessários à sociedade. Então, essas parcerias vieram para ficar. Mas, como o próprio professor disse, é imprescindível que as parcerias sejam controladas, porque, talvez, com tantas notícias ruins e com a imagem que se acaba tendo dessa malversação de recursos públicos por algumas ONGs, o governo pode, eventualmente, entender que não fará mais parcerias. Ele vai tentar, novamente, prestar diretamente esses serviços, o que seria ir na contramão do que, hoje em dia, se entende como mais adequado, inclusive, para atender a população. Então, é importantíssimo que o governo realmente faça essa fiscalização. E, por isso, que eu fui muito enfática no trabalho aqui, os tribunais de contas têm que atuar da forma que a Constituição lhes determinou, lhes deu essas competências. Porque, só dessa forma que nós podemos moralizar, tentar, de alguma forma, não contaminar mais ainda a imagem dessas entidades e fazer com que elas deixem de atuar, ou até por opção própria, porque preferem não mais fazer parte de uma imagem que não está de acordo com o que elas realmente são, mas também o governo, eventualmente, deixar de se aproveitar dessa situação, que elas têm uma proximidade, que elas conseguem prestar um serviço até, muitas vezes, melhor. Então, infelizmente, seria lastimável se essas entidades deixassem de ter essas parcerias com o governo. Bem, eu quero aqui agradecer a professora Janaína Schumacher, bem como também a professora Carolina Caiado e o professor Josemir Peixeira. Agradeço a participação de todos vocês. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônicoacademia.just.br Obrigado e até o próximo programa.